Oi gente, tudo bom? Então, no vídeo de hoje eu vim aqui tentar, eu disse, tentar fazer um vídeo personalizando o meu celular Como que faz isso? Nem imagino, mas você vai tentar junto comigo Se você também tá procurando, ah, caí nesse vídeo aqui de paraquedas porque eu queria muito aprender Vamos aprender juntos? Ah, mas eu já sei, vem me ajudar, comenta aqui embaixo Então é isso, hoje no vídeo de hoje eu vou tentar personalizar o meu celular e você vai me ajudar porque eu tenho certeza que você sabe, mas eu tô por fora Então, se vocês querem saber como que é isso aí, como que é personalizar o celular, vem comigo, tamo junto Já se inscreve no canal, já clica em gostei e agora vamos para o vídeo de descobrir como que personaliza o celular, bora Bom, pelo que eu vi aí nessa internet, né, vocês perguntei lá no Instagram que vídeo que vocês querem E botaram, personalizando o celular, aí eu fiquei Sabe aquela incógnita assim na cabeça? Eu fiquei, hum, entendi, vou gravar Mas eu decidi fazer a diferença, então vai ser um tentando personalizar o celular Então eu vou começar, gente, eu sei que a gente personaliza o celular pela tela, então, o meu iPhone Então não tem como eu mudar o tema, essas coisas e tal Porém, tem como mudar a tela de bloqueio, tela de início e fundo do WhatsApp Então eu vou disponibilizar também depois pra vocês a minha pasta aqui no Printers, que vai ter tudo salvo aí Eu tive essa ideia, assim, basicamente do nada mesmo, então a gente vai pesquisar junto, vamos procurar todo mundo junto Eu sou um pouco chata com isso, porque quando eu vou procurar alguma imagem de fundo Eu gosto que ela não me atrapalhe visualmente Vocês também são assim? Comenta aqui embaixo Eu não gosto que me atrapalhe visualmente, então se me atrapalhar visualmente, já vai ser uma coisa que eu não vou querer, entendeu? É, vamos lá no Pinterest, vou entrar aqui no Pinterest pra pesquisar Eu vou colocar aqui, ó, Wallpaper Aí aqui, gente, já aparece Wallpaper, Wallpaper Aesthetic O que é Aesthetic? Mas tá na moda, gente, que eu tenho visto bastante esse nome por aí, mas o que é? É aqueles negócios diferentes, vintage Ó, mas tem umas paradas bem legais aqui Tipo esse aqui, eu gostei desse, mas a gente tem que escolher uma cor que seja predominante, né? Pra ficar tudo muito harmônico E assim, eu gostei bastante desse, achei fofo, achei muito fofinho Vou salvar Só depois, gente, que a gente vai ver se vai ficar legal ou não Porém, esse aqui eu acho que eu não colocaria na tela de início Eu acho que eu colocaria na tela de bloqueio Porque eu acho que fica um pouco, sabe? É muita informação, porque ainda tem uns aplicativos, então acho que não ficaria legal Mas a gente vai testando Vamos ver algum que meio que pareça, assim, tipo amarelo Vou colocar aqui, amarelo Ai, gente, olha esse Então tá, então a gente já tem o da tela de bloqueio Tá? Que é aquele do girassóis Agora a gente tem que procurar um pra tela de início E eu quero uma corzinha bem, tipo, suave, assim, pra tela de início Olha esse, gente, será que fica legal? Vou salvar Esse aqui, então, eu vou decidir pra tela de início Mas isso a gente vai testar pra ver se vai ficar bom junto Então esse aqui é pra tela de início Agora a gente precisa de um pra tela do WhatsApp E eu acho que esse aqui fica bonito no WhatsApp, gente O que vocês acham? No fundo do WhatsApp? Pra combinar tudo? Porque eu não gosto de coisa, tipo, atrapalhando Então uma imagem, qualquer coisa, eu acho que não ficaria legal pra mim Eu gosto de ver as mensagens, tipo assim, bem nítido Então eu vou salvar esse aqui pra gente ver como que vai ficar Salvei as três imagens Agora vamos lá pra colocar Gente, não tava gravando Fiquei bem bolada Mas enfim Ó, esse aí ficou na tela de início Esse ficou na tela bloqueada É porque eu não posso bloquear, tá, gente? Porque eu descobri que quando bloqueia ele para de gravar Não sei porquê E aí, ó Esse aí E o fundo do WhatsApp ficou esse aí Ai, gente, eu amei Gente, então Eu não sabia muito direito o que era A tal da personalização do celular Então eu me arrisquei aqui, entendeu? Eu me arrisquei a tentar personalizar o meu telefone E eu nem sabia que o que eu fazia antes Era personalizar o telefone Mas agora eu descobri Então, se vocês quiserem mais vídeos de personalizar o celular, gente Comenta aqui embaixo Clica em gostei, tá bom? Não esqueçam de se inscrever aqui no canal Que a gente tá com 1.400 inscritos Vocês têm noção do que é isso, meu amor? Eu tô tão feliz, gente Vocês não têm ideia do quanto que eu tô feliz Vamos chegar, por favor Bater os 2.000 inscritos Me segue no Instagram Porque eu tô sempre postando tudo antes, tá bom? Então, por favor, tá? E assim Não queria dizer não Mas quem não se inscreve no canal A personalização não dá certo Gente, eu vou deixar essas imagens que eu selecionei pro meu telefone Vou deixar tudo aqui o link da minha pasta Vou salvar essas imagenzinhas lá na pasta do Pinterest Pra vocês acessarem E quem sabe eu volto aqui com uma personalização Rosa Bilagem da cor da minha parede Quem sabe Então é isso, gente Um beijo E até os próximos vídeos Tchau 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 Amém.